E aí E aí tá fazendo escândalo Eu saí, mano, eu fico até triste, mano Eita Marcos, bota a aposta aí, por favor Aposta pra saber se eu ganho ou perco F*** É, Caiozinho, só não contava Ai, mano, ai f*** Mano, o Esculeta É muito cara de pau, que filho da p*** Mano, nem f*** É, pode votar no Killzinho Acabei de ver ele saindo do corpo É matar um e acusar Laules, é isso Cara, eu vou tentar um bagulho arriscado aqui, mano O último, o que aí? Ah, o Zerir tava onde? Só pra... Oi? Eu tava na cafeteria Ai, mano... Mano, mas a jogada foi boa, mano Se eles não tivessem tão juntinhos Tinha dado bom Meu Deus Meu Deus Tá meio rápido, não O que é que você aperta o botão, Match? O Esculeta, que teste que tu fez no começo ali? Fiz a de ligar o foguetinho na bolinha E a da chave eu deixei pra depois Mas eu falei, Nivo, você é burro? Deixou a chave pra depois Pera aí, pera aí, bora aproveitar, bora aproveitar aqui Qual a chave que foi a sua? Ah, não precisa nem me perguntar, né, irmão? É primeiro, né? E você, Esculeta? Não fiz Não, na real, só pra perguntar pra TT, qual foi a sua chave, TT? Não, não Meu Deus, eu não sei qual é Foi a terceira, a quarta? Não lembra Foi a segunda? Não É, não lembra Vou usar isso, qual foi a sua chave? Mano, eu não sei Eu sei que foi na esquerda, mas eu não lembro qual foi Killzinho, qual foi a sua? Eu liguei a elétrica, porra Tá, Match Zerir, qual foi a sua chave? Caralho, esse cara falou eu não lembro, mas acho que foi a primeira Primeira, da esquerda, da direita Da esquerda? Da direita Vamos lá, Alice, qual foi a sua? Não lembro Ah, mano A minha lembra A minha é a última da direita Ah, eu vou lembrar Qual? Esculpa aí, velho Pelo menos somente fizeram a reserva E a minha u**** A minha última da esquerda? Como a minha última da esquerda? É porque Alguém vai acertar na elétrica e ver o Killzinho? Nossa, acertei a esquerda na sorte, mano Só chute ela Vou acertar aqui Na real Não Para com esse negócio aí, menino Só taparia Votar no match só pra ter que apertar os botões, velho Não, acho que é Acho que o match Zerir não dá pra ter a botão se não impulsionar, velho Não, eu skipei Não, eu skipei Não, eu botei em mim mesmo Eu sou eu, Anikar Ah, não, onde tem? Fala comigo, Adão Depois eu falo contigo Quando eu tiver queimando na lava, eu falo com você Mas eu sou inocente Não, não Meu pão no teu dente Ai, mano, não sei que matar Cara, mano Tá, vou matar o filho da p***, câmera Acho que tá todo mundo Acabei de acender a luz Cara Eu acabei de abrir a parte da eléctrica lá Ai, ai, ai Aqui a luz tá acesa Será que vai ficar pra mim, mano? Eu levantei os três pirinhas da esquerda Não, não, tá acesa Se tivesse apagado eu estaria piscando em amarelo lá em cima Ah, tem uma setinha aqui pra direita O corpo estava na frente do... Perto das armas? Ah, se você já vai falar eu vou botar em você, mano Ah, é porque eu iria falar que tipo, acabei de passar pela espuleta, velho Onde tava o corpo? Fala direito pra mim, por favor Que eu não entendi nada A porta das armas E o cara falou onde que tava o corpo O... o ATT ele tava passando no... No labirinto da... debaixo da elétrica ali E ele foi naquela direção Não sei se você falar alguma coisa, mano Eu acho que é um, mas eu acho que ele matou esse cara Não, eu... eu acabei de chegar ali com a ladyzinha ali embaixo, não tem nada a ver comigo não Vou ficar calado Eu consigo inocentar lá a luz nessa Sim, eu também vi ele Oi Oi Que peça você tem aqui embaixo na esquerda? Fala nada, vou ficar quietinho aqui Aquela de puxar o lixinho É que tipo, eu calado ou não, não dá em nada, mano Eu vou matar o Rakim, eu vou matar Eu não sei onde é essa task, eu não conheço mais Tenho que botar as coisas de novo Eu queria ver se tinha algum corpo, porque tava tudo fechado ali Tava escura a luz, Horácio, você é bobo? Gente, às vezes vocês falam as coisas sem ver, né, mano? Direito Eu não vi pra parte de baixo Foi a travessa que eu... O LKZRZBR, você é parente do BRKSSDETT O que? Não, eu falei na moral, Melzinha Não sei o que você falou, velho Entendi O cara é triste se você entendesse, irmão Vai, vamos continuar, vai Você é parente do BRK? Não entendi, velho Tá, ok, ele não me viu mesmo Foi por um momento que ele tava me baitando Não, Horácio, mas ele ligou no finalzinho, mano Tipo, o LKZ foi pra frente e voltou Aí, nisso aqui, ligou a luz LKZ, são Ollison e ATT, apenas, certo? Eu? São os três suspeitos, tá? A Ladyzinha teve movimento suspeito, fica de olho no LKZ ATT, são Ollison, Ladyzinha e esquipa Esqueceram o meu nome Vamos jogar com mais... So, PRA, Gastar, Os Pontos, Mesmo, KKKK9 Tô, Impostora Que dia da semana é hoje? Domingo, né, tem que mandar vídeo pra editora, velho Batalha aqui, tô nem aí Ai, mano, eu com uma chance, velho Que grande, maravilhoso, amigo Zahir Um dos mais resistentes do mundo Onde é que tava o corpo que eu venho? Tô aqui Mano, o corpo tava do lado da elétrica, mano E tava meu grande amigo, Zahir, descendo, velho Eu vi ele aqui embaixo Eu vi ele aqui embaixo, você tem razão Eu tava, mano, tipo, o Som Ollison literal... Alguém tava no sensor? Não, eu tava fazendo aquela fodinha lá de água Fodinha? Onde você tava, Zahir? Eu, eu literalmente tava ali no lixo Mas tipo, o Som Ollison passou por mim agora mesmo Tipo, mano, se fosse o self-report Eu não sei por que você tá até querendo meter esse louco pra cima de mim, Oku Eu não tô querendo meter esse louco Eu não tinha te visto Tipo, agora que você edição a gente tava... Que eu vi que foi o Som Ollison Mano, pra mim é você, velho Eu já votei em Insta Por que você tá nervoso, Zahir? Porque você matou e tá me acusando Eu matei? Sim Entendi Tipo, mano, o Som Ollison tava vivo Não tem nem 5 segundos Ah, é? É o Som Ollison? Tá vendo? Mano, o Som Ollison passou por mim agora Se você reportou um Ali passando por mim foi você Engraçado que eu não falei nada, né? Mano, mas o Som Ollison tava vivo do meu lado e você passou por mim Zahir, infelizmente, irmão Você é um criminoso, velho Mano, ó... Nos dois sentidos No primeiro sentido O Som Ollison tava... Mano, o Som Ollison acendeu a luz comigo Eu acendi a luz com o Som Ollison E desci Eu desci e acendi a luz com o Som Ollison Foi tu, né? Sim, fui eu Onde é que você tava? Quando a luz apagou Fui eu não Foi tu Você não tava nem lá, Kill Eu que desci agora de lá Entendi Tava eu e o Som... Rapaziada, ó, tava eu e o Som Ollison Eu desci Posso falar agora? Não, você me acusou e falou por meia hora, irmão Posso falar agora? Ah, então fala aí, pega o resto do tempo Que você tá falando até quase agora Eu fiz, eu acendi a luz Depois eu desci Acho que deu certo Fechar a porta de cima Fiz os quatro pininhos da árvore Eu matei os quatro? Não, né? Você tava passando por mim Subi e olha só quem tava lá, né? Estiradinho no chão Tadinho Som Ollison Foda, né, Zahir? Pelo que eu conheço o Killzinho Acho que ele tá metendo o Louco Tô achando que é ele, né? Moral mesmo Mano, tipo, ó Eu acendi a luz O Killzinho não tava lá O Killzinho não tava lá Eu desci Passei pelo Killzinho E o Som Ollison morreu Eu não sei se ele quis meter o Louco em mim Ou o que, velho? Tipo, pra mim não fez sentido Toma esse É só vocês prestarem atenção Na minha persuasão, velho Mas você tá trolando a TT? Eu tô de boa, velho Você votou em quem é, TT? Em mim, né? Eu acredito no Killzinho Que eu perca o Zahir realmente Não, Ed Eu que acendi a luz Ô, Matt Eu acendi a luz, mano É simples, é nove segundos Se vocês estão lá Ah, meu Deus Bota no Kill Bota no Kill Bota no Kill Ele tá fazendo isso a noite inteira Yes Deus, velho Não, velho Não tem como, mano Pois exatamente o Caminho da Hervé Pois exatamente o Caminho da Hervé F, viu? Foi de bom Ai Não, Loules Não, Loules Loules Vai, vai, tira aí agora É, joga, né? Não, Loules É, p*** Joga aí Não, Loules Meu Deus, Loules, não Que p*** P*** Mac, vocês estão mortos Cala a boca Você também Seja criminoso em paz Joga aí, joga Ai, Loules Do céu Loules, você apertou O bicho muito cedo Meu Deus Meu coração Ai, Loules Ai, Loules Do céu Loules, não brinca com meu coração Que eu sou cardio Eu... 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 Eu...